Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, vou gravar a alimentação de hoje e gente, ontem vocês viram que eu tomei tipo um shake, é um shake assim que eu fiz e eu tava com medo de passar mal porque outro dia que eu tirei a janta também, um shake eu passei muito, muito mal, falei pra vocês e ia falar hoje. Graças a Deus eu não passei mal, a única coisa que eu senti fome antes de dormir, mas não foi aquela fome doida, sabe? Tomei água e fui dormir, deu pra levar, tá? Então, eu ia contar pra você e não falei, então não passei mal. Então, que Deus abençoe o seu dia, deixa seu like aí pra mim, tá bom? Meu Instagram vai ficar passando aqui pra você que quer me seguir. Tô esperando um pouquinho pra me pesar, né? Pra poder tomar um café, assim que eu pesar eu vou tomar um café e gravar o dia pra vocês. Bom, meus amores, eu me pesei, gente. Deu 500 gramas a menos. Será que foi por não ter jantado, ter tomado aquele shake? Eu acho que sim, né? Vem dizer, meio que lei, né, gente? Muita coisa, eu gostei bastante. Aqui acabou a banana, senão hoje eu ia substituir a janta de novo. Tô pensando em comprar algumas bananas pra fazer o shake à noite. Imagina, gente, se eu conseguisse perder 500 gramas por dia. Cada dia é cada dia, né? Mas como ontem eu comi na quantidade certinho, comi nada fora, aí à noite fiz o shake, é o resultado aí, né? Gostei bastante. Então, falta muito, muito pouco pra mim chegar no peso, que eu parei antes, né, das festas, do final do ano. Aí sim, a gente depois tem que emagrecer pra ver resultados, né? Porque até chegar esse peso é o que eu já tava, né? Então, é isso aí. Vou preparar um cafezinho agora, bem simples, rápido, aqui pra mim tomar. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Então, gente, fiz aqui o leite com leite em pó. Depois que eu lembrei, o certo é tomar meu leite que eu já abri, né? Se não acaba estragando, mas enfim. É, no café da tarde eu tomo. Aí aqui eu peguei um pedacinho... Aí eu peguei um pedacinho de panetone bem pequenininho, que eu nem ia comer nada. Mas vai demorar um pouquinho o almoço pra sair, aí eu resolvi comer. Então, meus amores, tô tomando aqui meu leitinho. Quem gosta de leite, sim, feito com leite em pó, sabe? Eu gosto bastante. Fica meio aguadinho, mas dá pra beber. Daqui a pouco eu vou mexer com o almoço, aí eu vou ver se eu mostro pra vocês um pouquinho, né? Enfim, gente... Vou mostrar pra vocês... Mostrei ontem já, na verdade, né? Gente, o meu forro tá começando a ficar largo. Esse esmolinho, vou mostrar, peraí. Esse esmolinho aqui, gente, ó. Ó. Bem folgadinho. Então, não sei se vocês olhando dá pra ter bastante, assim, ter noção, mas eu não tô sentindo, sabe, gente? É, eu sentindo. O choro tá começando a ficar bem esquisito, bem feio. E aí, gente, sempre quando eu acabo de acordar e eu tô fazendo tudo certinho, a gente passa a mão na barriga. Eu me sinto tão fina, sabe? Porque eu acho que a gente não comeu nada, né? Aí, fica bem fina. Eu vou... Eu não gravei pra vocês, mas já coloquei arroz ali no fogo, porque meu celular tava dando memória cheia. Eu tava apagando algumas coisas, eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui pra limpar essa memória. Mas, enfim, assim que eu vou almoçar, eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou almoçar agora, que tem saladinha de repolho. Coloquei duas de feijão, três de arroz e três de carne moída. Esse vai ser o almoço de hoje, de quinta-feira. Gente, café da tarde hoje vai ser uma coxinha com massa de mandioca e coquinha. Zero. E a coxinha, gente, é de frango. Eu peguei essa porque tem menos... Sem prejuízo, né? Que é mandioca, frango, enfim. Aí, a coquinha pegamos e é zero, né? Pra... Compensar aí. Eu passei no mercado, peguei um litro de água com gás. É um litro e quinhentos, gente. Lá no mercado onde eu faço compra, dois litros é dois e pouquinho, né? Vou me recordar o preço. Aí, eu paguei três reais. Eu achei que era dois litros, era um litro e quinhentos. Uma garrafinha menos, né? Que eu coloco elas na garrafinha. Vou mostrar pra vocês. Mas ela não é da garoto. É outra marca, né? Eu acho que não tem diferença a água com gás, né, gente? Será que tem? Água com gás? Eu acho que não. Não sei. Mas, enfim, né? Já tomei meu café com vocês, viu? Ah, daí eu comi, gente, a coxinha porque eu não tava em casa. A gente saiu um e pouco. Era... A gente tomou café, era umas três e quase quatro horas. E... E a gente já tava morrendo de fome. Então, a gente decidiu comer lá na rua mesmo. Aí, eu peguei uma opção, assim, né? Tinha lanchinho, assim, natural, mas era muito caro, gente. Quais dez reais. Vou mostrar pra vocês a água. Essa daqui, gente, que eu peguei, ó. Da... Cristal. É, da Cristal, ó. E eu acho que não vai mudar nada, não, gente. O negócio é que... Aí, eu falo que é a marca, né? Que vai mudar, sim, a marca e muda o preço. Mas, eu acho que não vai ter diferença, não. Depois que gelar, eu vou tomar e vou falar pra vocês se tem diferença. Mas, creio que não, viu? Eu acho que muda o valor por causa da marca, enfim. Fico assim. Boa noite, gente. Vou preparar a janta, que vai ser um shake de maçã. Hoje, eu não postei mais cedo o vídeo, porque é realmente agora que eu vou comer. Já não tá, né? 9h28. Tava ali na minha mãe, então, eu vim agora pra poder jantar. Gente, eu não vou comer comida, porque eu não estou com vontade de comer comida, sabe? Eu não tô com muita fome, assim, mas... Sabe? Então, eu vou preparar aqui o shake e vou mostrar pra vocês. Vou colocar 200 ml de leite desnatado. Vou colocar aqui duas maçãs, gente, porque ela é bem pequena, tá? Se a sua for grande, a gente pode colocar uma. Coloquei gelo. Aí, gente, meu leite em pó, vocês sabem que ele é adoçado, né? Então, vou colocar uma colher dele. Aí, eu não coloco adoçante. O leite em pó mesmo já adoça. E, por último, eu coloquei aveia. Vou bater aqui rapidinho, gente. Vai fazer um barulheiro por causa do gelo. Mas, enfim, vou bater aqui. Prontinho. Vou experimentar pra ver se ficou bom. Daí eu falo pra vocês. Opa. Ó, meu Deus. Vamos ver se ficou bom, gente. Gente, tô tomando aqui e ficou gostoso. Bem gostoso, eu amei. Então, esse foi o vídeo, tá bom? Já vou encerrar aqui pra mim, de tachar e postar pra vocês. Faz, gente, bem gostoso.